Queria agradecer a presença de todos e todas que colaboraram nesse debate. Quero dizer que a minha proposta original era uma proposta técnica de debate sobre a questão colocada. E, de repente, essa questão ganhou uma dimensão e, eu diria assim, um apressamento que eu acho que não é conveniente para soluções estratégicas do Brasil. Quando foi o... Está aqui a presidenta do Ibama, ela deu negativa para os pós-da-total, ali, no mesmo lugar. Não houve grita nenhuma. Agora, de repente, apareceu... O petróleo está aí, jorrando, precisamos... Então, eu queria fazer algumas ponderações iniciais, presidente, e colocar o seguinte. Eu acho que a discussão é complexa. Por quê? Não porque a Petrobras não tem a capacidade, nós conhecemos. Eu sou do tempo da Petrobras, entende? Nacional, estratégica, estatal, entende? Tecnológica e tal. E vou sempre defendê-la. A Petrobras e a sua capacidade estratégica. Então, já quero colocar isso de antemão. Segundo lugar, nós estamos aqui na presença de agentes governamentais, do mesmo governo, de uma outra política. Por exemplo, eu quero colocar o seguinte. Quando foi se furar este poço, 59, né? O 59 se levou uma sonda para lá. Mas estava autorizada para chegar essa sonda lá? Ela estava autorizada? Que eu saiba, não. Ela foi levada no governo anterior. Não tem autorização. Então, veja, nós temos que discutir o seguinte. Matriz energética, transição energética, segurança energética, todo mundo concorda que nós precisamos fazer um planejamento estratégico da nação energética. Por outro lado, falar em transição energética é falar em descarbonificação. Nós estamos falando nisso. Segundo, essa questão se coloca no seguinte contraponto. O Brasil, ao mesmo tempo que se tornou autossuficiente de petróleo, ainda tem espaço, ele é uma potência ambiental. E a sua visibilidade pública mundial, o seu território e a biodiversidade brasileira, também é riqueza. O petróleo é riqueza e a biodiversidade é riqueza. Uma coisa não pode prejudicar a outra. Não pode prejudicar. Então, nós temos que achar soluções convenientes. E, nesse sentido, presidente, eu acho que o debate aqui, ele acabou sendo um grande painel. Eu agradeço a todos, porque nós não vamos resolver este problema aqui. O que eu queria apenas dizer era o seguinte. Existe uma legislação a ser seguida. A legislação está aí. Então, a legislação diz o seguinte. Antigamente, não tinha licenciamento ambiental. Por que tem licenciamento ambiental no mundo todo hoje? Para evitar os desastres. Segundo, qualquer atividade de risco, energética, inclusive, energia atômica ou a produção de petróleo, ela precisa de planejamento e precisa de segurança. Então, a energia atômica é difícil ter acidentes. Mas teve na Rússia, no Japão. E, quando tem, aí é aquela explosão. A mesma coisa o petróleo. O petróleo, a BP explodiu lá no México, entende? No Ovo do México. Ou no Alasca, teve problemas também de vazamentos sérios, etc. E você tem que dar resposta. Aí você vai criando tecnologia, aprendizado e o licenciamento é para isso. Por exemplo, aqui na Câmara, passou uma proposta de licenciamento ambiental que é frouxa e está sendo segura lá no Senado Federal. Está certo? Eu acho que a gente tem que cumprir o licenciamento ambiental. Isso não quer dizer que não haja diálogo entre os setores. Então, eu acho que a Petrobras, entende? Ela tem tecnologia, ela está tentando responder. Mas os dez técnicos do IBAMA, entende? Um em uníssono, colocaram também questões. E eles estão, por exemplo, vou dar um exemplo para a nossa Daniele aqui. Você afirma categoricamente que não se chega na costa, certo? E o Agostinho falou o contrário. E o nosso professor ali também falou o contrário. Ninguém garante. Por quê? Porque tem estudo de corrente, de contracorrentes, de ondas, entende? Cada local é um local. A margem do rio do Sudeste, da exploração de petróleo no Sudeste, é uma realidade. Lá na Amazônia, pode ser outra realidade, tem que ser estudada. Onde é que entra, então, essa questão que foi feita por acordo de uma portaria, que é a AAS, que é a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que já devia ter sido feita. Porque ela determina uma questão estratégica permanente. Se ela determina uma questão estratégica permanente, então, quando for solucionada essa questão, vai facilitar enormemente todo o licenciamento petrolífero na bacia, inclusive em toda a margem setentrional. Porque não é só da impressão que é a Amazônia lá, mas esse bloco todo vai até o Rio Grande do Norte. Quer dizer, não é só lá. Então, e a outra questão, presidente, é o seguinte, cada país faz uma escolha. Por exemplo, a França, porque a gente fala, a Goiânia francesa, a inglesa, está explorando o petróleo e está rendendo muito para o povo. A Goiânia francesa está do lado. O petróleo nosso, se houver um vazamento, ali chega na Goiânia francesa mais rápido do que até no Brasil. Só que a França optou por não extrair petróleo. É opção. Certo. Então, agora, o que nós estamos falando aqui? Que ainda... Qual é a grande discussão? A grande discussão é a seguinte, o Brasil se tornou um país importante na produção do petróleo, e antigamente era hiperdependente do petróleo, da importação. Então, ele deu um salto, melhorou espetacularmente sua tecnologia e etc. E precisa de segurança energética. Todo país precisa de segurança energética. Eu concordo com isso. Mas, nós também sabemos que o petróleo tem prazo de validade. Aí é um debate. Alguém esclareceu. Olha, até 2043 tem que estar solucionado, mas então em 2035 acaba a nossa reserva. Então, tem todo um debate para ser feito. O que eu acho só é que não deve ser assordamento. Aí me dirijo ao Carlos Agenor, do MME, porque, numa declaração do ministro, ele colocou uma coisa que, dentro do governo, eu não concordo. E acho que a Petrobras, a FUP, quem estiver aqui não vai concordar. Ele falou, é inadmissível a posição do Ibama. Não, não é inadmissível. Ela é técnica. Você pode contestar ela. Você está apresentando uma reconsideração. Você vai apresentar outros argumentos, etc. Mas, o inadmissível vai levar a nossa discussão, presidente Prianti, para um debate que a gente pode, eu diria assim, entrar no senso comum. Quando eu falo senso comum, eu me dirijo ao seguinte, o Rio de Janeiro é o estado que mais recebe royalties. Nós sabemos disso, certo? No entanto, aquele maná que devia ser o Rio de Janeiro não se concretizou. Pelo contrário, nós votamos aqui na outra legislatura, uma ajuda brutal, o estado estava quebrado, falido. Ou seja, não teve riqueza? Teve, mas não foi parar para os pobres. Essa que é a questão. Não foi parar para os pobres. Isso é planejamento. Isso não quer dizer que nós não devemos ter projetos para atender aos pobres. Inclusive, se essa indústria chegar lá, tem que chegar aos mais pobres. Mas também tem indústrias possíveis e prováveis numa visão de biodiversidade, de superação e de descarbonificação. Que é o quê? A Amazônia, entende? É um maná, aí sim, mas é um maná para a indústria farmacêutica, para a indústria de química fina, entende? De cosméticos. Tem outras opções que não são exploradas. Mas tem gente que quer passar motosserra na Amazônia. A gente está aqui ainda, estão aqui em maioria, inclusive, nessa Câmara. Então, a coisa é bastante complexa. O que eu estou querendo colocar aqui? Que esse debate na Comissão de Meio Ambiente não me interessa a polarização que foi criada. Então, por quê? Porque é um debate sério, tem que ser um debate muito honesto, entende? E que não crie expectativas falsas também, inclusive econômicas, mas que também garanta que a gente tem condições de fazer a exploração segura do petróleo. E eu acho que a exposição, talvez, dos professores, que foi um pouco prejudicada pelo tipo de online, aqui na nossa... Ela trouxe questões importantes lá, para quem pôde verificar. Por exemplo, essa ideia de recifes de corais, milhares de quilômetros de recifes de corais, perto da zona do petróleo, mais perto do que a costa. 70 quilômetros, etc. O tipo de biodiversidade específica, o não estudo ainda dessa biodiversidade. Tudo isso, a gente pode falar, mas isso tudo aí é coisa do futuro e tal. Não, para mim, não. Eu acho que está na hora de a gente pensar. Ou, bem, a gente entende que tem uma crise climática no Brasil e ela pode atingir a todos, então a gente vai dizer que o que aconteceu no litoral paulista, lá, ou na Bahia, com a chuva, isso aí é um acidente histórico, etc. Ou a gente vai levar a sério os painéis do IPCC, entende, ou as COPs que vão ser feitas lá na terra do Priante, em Belém, do Pará, a COP30, etc. E vamos levar isso em consideração. Então, eu quero crer aqui, Priante, que a gente precisa aprofundar esse debate. Eu quero dizer assim, o bem e o mal têm medo da razão. É do Caetano Veloso, a sombra do arvoredo e o dia de amanhã. Então, se começar a criar essa polarização que não leva a nada, porque se virar luta política contra um governo, que eu entendo que está fazendo com seriedade, porque ele quer segurança ambiental, entende, se a Petrobras quer segurança energética, nós podemos chegar a um termo cumprida todas as etapas que você leva em consideração a ciência, não o negacionismo, a ciência, entende. A ciência tem que estar no comando. Então, eu acho que o debate dessa comissão engrandece o parlamento brasileiro, porque é um debate amplo, um debate com posições diferenciadas, com interesses diferenciados, evidentemente, porque eu acho que a economia tem que andar junto com o bem-estar geral. Então, reafirmo uma questão, presidente. A questão ambiental, em qualquer governo sério, ela é transversal. Então, a questão ambiental não é uma questão do Ministério do Meio Ambiente, é uma questão de todos aqueles que vão cuidar do meio ambiente. Está aí a portaria da AAS, que é a portaria do MME com o MMA. Ela não foi feita separada por Ministério, ela foi feita em conjunto, ou seja, como plano de governo. Então, eu queria convidar todos os parlamentares. Eu sei que há uma ansiedade, principalmente dos representantes dos estados do Norte, que ficaram animados, porque é uma riqueza potencial enorme, que está viabilizada, mas também nós sabemos que essa riqueza, ela não aparece do dia para o noite, não está nem em poços perfurados. Eu quero até dizer, como disse lá um dos professores, que nesta região teve vários acidentes mecânicos com sondas, mecânicos de deslocamento. foi o que ele colocou lá, entende? Ele que anda em navio oceanográfico, inclusive. Então, a gente tem que ir com calma, minha opinião, entende? E eu acho que, se forem apresentadas todas as questões, então, finalizo com a seguinte questão. A ideia de prazo, essa ideia de se pedir uma reconsideração, então, em três dias vai ter a reconsideração? Não é possível, entende? Porque tem critérios, tem estudos, tem observações a serem feitas. Então, tem que ser aquele que é o razoável, os argumentos fluírem dentro da sociedade brasileira.